Oi gente, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo e também faz tempo que eu não gravo no carro, mas estou aqui parada no trânsito e resolvi fazer um vídeo pra vocês a respeito de um assunto que eu estava conversando ontem com uma amiga e ela me contou uma história que eu achei muito interessante e eu acredito que pode acrescentar muito pra vocês também. Ela me fez uma pergunta e a pergunta foi a seguinte, de quem seria a culpa se você estivesse carregando uma xícara de café e alguém passasse por você, esbarrasse em você e derrubasse o café? E é uma pergunta um pouco estranha e a gente fica se perguntando qual que é a pegadinha. E acredito que cada um vai responder de uma forma e a forma como a gente procura responder essa questão é justificando, dizendo que foi desatenção da pessoa ou foi desatenção sua ou foi desatenção de ambos, tentando colocar a culpa em alguém ou na situação em si. Mas a resposta correta pra essa pergunta seria que o café foi derramado porque era café que tinha na xícara. E qual é a moral dessa história? Se você tivesse colocado chá na xícara? O que teria sido derramado seria raiva. Se você colocasse amor na xícara, o que seria derramado seria amor. Então, a moral dessa história é o que é que você está carregando consigo? O que você está colocando na sua xícara? Que não importa o que aconteça, a situação pode ser favorável ou desfavorável, mas você pode encararar essa situação de uma forma boa ou de uma forma ruim. Então, não tem como você derramar água se você estiver carregando café. Não tem como você derrubar café se o que você está carregando é chá. Assim como não tem como você transbordar amor se você não tem carregado amor na sua vida. Então, tudo aquilo que acontece com a gente, independente de ser bom ou ser ruim, e de quem é a culpa, a responsabilidade pelo que estamos carregando é totalmente nossa. E enquanto você continua projetando no outro a sua felicidade, projetando no outro o motivo da sua alegria, da sua satisfação, do seu sucesso, sempre você vai ficar esperando, esperando, esperando. E você não vai conseguir ter aquilo que você almeja. Porque, na verdade, por mais que a gente interaja com as outras pessoas, a gente tenha que interagir com o mundo, não é o mundo que faz quem a gente é. Não é o mundo que... A respeito da nossa felicidade. A gente cria... Já falei isso em outros vídeos. A gente cria... Todas as situações que acontecem à nossa volta. Então, enquanto você continuar... Pensando que o outro é ruim, o outro te atrapalha, Você vai continuar encontrando pessoas ruins, pessoas que te atrapalham, Pessoas que dificultam a sua caminhada. E quando você entender que essas pessoas que talvez estejam te atrapalhando, Elas sejam apenas um reflexo daquilo que você tem preservado na sua vida, Aí, sim, você vai começar a conseguir modificar a sua realidade. Então, antes de culpar a situação, culpar o outro, culpar a economia, a política, O pai, a mãe, o marido, os filhos, a falta, Comece a olhar para dentro de si e ver o que é que você mesmo está criando para a sua vida. O que é que você tem carregado. Se você carregar sucesso, é sucesso somente que você vai poder derramar. Se você carregar amor, é somente amor que você vai poder derramar. E se você estiver carregando coisas negativas, você não vai poder reclamar Quando as coisas negativas começarem a transbordar. Tá certo? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.